Dubai é uma cidade que divide opiniões. Por um lado, é conhecida pelo luxo e modernidade, com shoppings, fontes e arranha-céus impressionantes. Por outro lado, há uma série de questões controversas e negativas que envolvem toda a cidade. Ainda há alguns anos, a velha Dubai era basicamente um porto no Golfo, sem muita riqueza ou atração. Graças à visão de Mohamed Al Maktoum, o lugar se tornou o que conhecemos hoje. Começando pelas coisas boas, Dubai é um destino turístico popular, por oferecer diversas opções de passeios e atividades divertidas, que fazem parecer uma Las Vegas do Oriente Médio. Há várias opções de entretenimento, como parques temáticos, shows, restaurantes e bares sofisticados, além de praias e resorts de luxo. A cidade é um exemplo de desenvolvimento tecnológico e biotecnológico, confiantemente para o avanço dessas áreas em todo o mundo. No entanto, por trás de todo o luxo, há também uma série de problemas. Dubai é governada por um regime ditatorial e as leis são regidas pelo Islã, o que pode levar a situações controversas e até mesmo injustas, especialmente para estrangeiros. Há várias histórias de estrangeiros que foram detidos ou presos por conta de uma má conduta que não fazia ideia do que era considerado ilegal em Dubai. Por exemplo, tocar uma pessoa ou consumir álcool, que é algo comum em outros lugares do mundo, pode ser considerado ilegal em Dubai. Além disso, é proibido expressar opiniões políticas contra o governo ou criticar qualquer característica do país. Outro problema de Dubai é a exploração da mão de obra barata de ingrantes, que muitas vezes trabalham em condições análogas à escravidão. Esses trabalhadores geralmente vêm da Índia em busca de melhores condições de vida, mas acabam caindo em um esquema de trabalho exaustivo e desumano. E por incrível que pareça, além disso, Dubai não tem um sistema de esgoto adequado, o que significa que toda cidade precisa transferir seu próprio esgoto diariamente, o que pode parecer bastante insatisfatório para quem vive ou visite a cidade. Em resumo, Dubai é uma cidade de extremos, com muito a oferecer, mas também com vários problemas graves. Se você pretende visitá-la, é importante estar atento a essas questões e se informar sobre as leis e costumes locais para evitar maiores problemas. Se você gostou desse vídeo, dê um like, faça um comentário e compartilhe. E se você ainda não assinou, assine nosso canal. Isso nos ajuda muito a manter novos conteúdos toda semana no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.